Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho sobre o Reveravit. Se você tá aqui é porque você provavelmente tá procurando mais informações sobre esse produto. Então fica comigo até o final desse vídeo que com certeza vai ser o vídeo mais completo que vocês vão assistir hoje na internet sobre o Reveravit, tá? Eu também tenho um alerta muito importante pra dar pra vocês que vocês precisam saber antes de comprar o Reveravit. Então fica comigo aí até o final desse vídeo. Então pessoal, o que é esse produto? Por que tá todo mundo falando sobre ele, né? O Reveravit, ele é um produto, né? Ele é um suplemento desenvolvido pra ajudar você na sua pele, a rejuvenescer a sua pele. Ele traz de volta o brilho da pele, ele acaba com marcas de expressões como o pé de galinha, o bigode chinês que as mulheres odeiam tanto, né? E ele é ótimo pra prevenir também. Ele vai trazer um rejuvenescimento, ele rejuvenesce as células do seu rosto, tá? Porque ele tem na fórmula dele o famoso resveratrol americano, que é uma fórmula muito potente e muito famosa aí no exterior pra combater essas rugas no rosto, tá? Essa flacidez. Então ele age como um anti-idade na sua pele. Eu gosto muito de usar, eu sou nova, né? Tô nos meus vinte e poucos anos aí, porém eu gosto muito de usar ele porque ele previne também, tá? Então eu uso ele porque ele previne aqui essas áreas da... Marcas de expressões que a gente tem, nós, né? Nos expressamos o dia todo, então é inevitável. Então é muito bom a gente tá usando algo também pra tá prevenindo esse pé de galinha, né? Esse bigode chinês e ele também vai trazer o brilho de volta pra sua pele, ele vai trazer uma firmeza, ele tira aquela flacidez da pele. Tudo que você tem que fazer, ele vem com conta-gotas, você vai colocar embaixo da língua, tá? Então ele é um tratamento de dentro pra fora. Por isso que ele funciona tanto, gente, porque ele não é uma coisa que você vai passar no seu rosto e tal. Ele é um tratamento de dentro pra fora e nós sabemos que todo tratamento é melhor quando ele é dessa forma. E a melhor coisa sobre o Reveravit, que eu acho, assim, é que ele é 100% natural. Então não tem nenhum componente químico na fórmula dele, tá? Apenas componentes naturais. Então você vai encontrar o resveratrol americano, vai ter ácido hialurônico, entre outros ingredientes que vocês podem checar lá no site oficial, que eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá? E ainda, se vocês ainda estão com medo de comprar, acho que vão perder o dinheiro de vocês, eu tenho pra contar pra vocês que ele tem uma garantia estendida de 90 dias. Então, na verdade, você pode trestar o Reveravit por três meses e se você realmente não vê nenhum resultado, que eu acho meio impossível, você pode contatar a equipe do suporte que eles vão devolver 100% do seu dinheiro de volta, tá? Então é uma compra muito segura que você vai estar fazendo aqui porque você não tem nada pra perder. Mas eu tenho um alerta pra dar pra vocês, pessoal. O Reveravit, ele só é vendido no site oficial do fabricante do produto, então não é possível você comprar esse produto em casas de produtos naturais, em farmácias, em lojas de cosméticos, apenas no site oficial. Lembrem que pra ajudar vocês, eu deixei o link pro site oficial aqui na descrição do meu vídeo. Apenas por esse link que você consegue comprar o Reveravit oficial com todos esses benefícios que eu acabei de contar pra vocês, tá bom? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido todas essas perguntas sobre o Reveravit. Um beijo e até mais!